Gente, entramos em um bom senso aqui Porque nós estamos com dó de uma pessoa Que não para de me pedir uma coisa E eu tô até meio assim preocupada, sabe? Aí eu resolvi Ser agora É eu? É O da Ana também? O da Ana também? Não, o da Ana depois Depois, vamos a Maria Não, depois vai a Maria primeiro Maria, olha aqui pra mãe É ter o presente de aniversário, tá? Você vai ter um bolinho depois no dia Alguma coisinha, mas os presentes, mas não Você tá falando que eu vou ter um bolinho? Eu queria Barbie Não sabe o que ela pega Slime É pra fazer slime? Não, aí Lê o que tá escrito Embaixo, aqui, ó Lê o que tá escrito Ativador Olha Eita, cega É sério o que você leu? Isso daqui, ó É cola Mágica Aquela cola Não, transparente, né? Aqui é a massinha? Uhum E tá escrito Barbie Maria da Barbie, ó Mas dá pra ver que a Barbie É original? É, igual aí 50 que você tinha Você desfez de tudo Eu vou fazer slime Não, eu sei Não, Divaldo, capaz Dá a bola pro Divaldo abrir, imagina Eu sei sim Mano, vai dar nem uma colher de brigadeiro Você vai fazer brigadeiro? Nossa, 9 de setembro ainda já entregou o bagulho Gente, desconsidera que lá que eu falei É por causa que Pode ver esse vídeo Eu aposto que não já sabe que vocês é ansioso Olha, assiste Não, assiste É, e não é que eu tava com dó Ela tava me pedindo essas coisas todo dia Eu não ia realmente entregar, gente Mas daí todo mundo vai conversando Que eu decidi Olha a cara do xodó Meu Deus Ana, qual que tá mais difícil? A Maria abrir aquele ali Ô, Ana, aquele ali Se você quiser mais alguma coisa Agora você pede pro teu pai, hein, Ana Agora, já que você deu um negócio de mil e pouco O pai vai dar de 300 Mãe, eu tenho medo de dormir Porque a Ana fica... Você lembra que você gostou disso aí? Que você queria estourar? Vai estourar perto do xodó, não Joga uma no chão, Maria Não, João Deixa ela pesando Deixa eu ver O que que tem aí? Deixa ela puxar aí, já Olha a cara dele A cara dela de desilusão O que que eu ganhei? Mãe, ó Desilusão, eu pedi isso Você pediu? Pedi já uma caneca do Corinthians Que bosta A que bosta é aquela do Camelho Anos, querido, pra tomar conta Tô brincando, vale a Deus por isso Fico muito feliz Ai, que delícia É que coca que eu vou tomar E é isso, gente? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso, gente? Mas será que eu vi tudo ainda? Eu não vi tudo ainda não Vai Não vi tudo ainda não, né? Olha aí, cara Faz o sujo dele Faz barulho, é Nossa, slime é tão diferente de massinha, né? Ela é mais melequinha Mas ela aí não é amoeba? Não É sim? É sim, né? Tá escrito slime Que eu não sei o que Nossa, slime Ai, você se tira o meu Corre, corre Cadê a recebe quente? Gruda, gruda, gruda Ó, gruda, gruda Não é slime É amoeba Vai ter escrito slime, né, Caia? Sim A gente comprou como slime Nossa, vocês tão lascados Grudou em qualquer... Nossa, tu tem que imaginar a casa de vocês No sofá, você já é... Ah, é, menino, me desanima Ó, para de me gravar Você tá bonita Aí, ela é marombo, gente Você tá na academia Você foi de calçadinhas? Você trocou? Troquei Como que é uma crente convertida Alcandona de leg na rua Ó Você achou que ela ia ficar mais feliz? Não Deve ser mesmo Nossa Ai, gruda tudo, gente Eu fiquei feliz Eu sempre pedi tudo isso daí Você ficou feliz? Você sempre pediu tudo isso aí Fofinha, gotolinha de mamãe Ai, então eu quero não Espegulinha Nossa Você pode que tá errado Pra guardar Não, é que tem dois, ó Olha onde eu não levo a sobrinha com todo Mas é massinha, não é? Sabe o que eu achei que era? Pela caixa É massinha Essa aqui é o que? Pela caixa era indêncita aos vídeos de Bebê Reborn que eu assistia Ah, tá, Bebê Reborn Que isso Mas agora já não gruda Não, ó, esse daqui é massinha Esse aqui é massinha mesmo, normal Ah, não pode abrir Por que? Não pode abrir Ela já tá estragando Olha lá, já caiu no chão Tem grudado as estrelas nele agora Isso aqui é água boricada? Acabou de chegar Tá ativador, é tipo uma água boricada O que tá escrito aqui, Maria? Ai, eu não sei como que faz isso aqui Cola transparente E aqui? Mas eu acho que ela sabia Não que ela leu Você não leu Aqui eu sei Aqui o que tá escrito, então? Ah Mãe, por que tá escrito o negócio aqui de banho? Eita, você tá tentando disfarçar? Você já sabia, né? Aqui Virou do coelho da minha mão ainda aqui do negócio E aqui, o que tá escrito? Eu não sei Eu tinha uma morena É tinta pra fazer, Maria É verdade, Maria Ele bota, você também é racional É racional? É, mas ele é, pelo jeito Por que é racional? Por isso que eu fui perguntar pra ele O que é racional? O que é racional? O que é racional? O que é racional? Ela raciocina Ela tem Mas ela pensa mais do que eu O que é racional, Maria Tem um monte de beijo Não Mãe Só vai ter Brigadeira rojana Não vai nessa cidade Não Eu tenho fome de doce Mãe, faz o mesmo Vai Põe essas portas, pra você abrir, ó Ovo fundo do mar Subeza mais slime Ovo fundo do mar Vamos ver É, Maria, morar Você quer colar na slime, não? É? Está lá dentro? Ah, vem dentro Essa é a surpresa, vem dentro Mãe, essa é? É o que? É essa Essa é o que? Essa é a surpresa A surpresa é o lugar, essa aqui, ó O negocinho que você joga no meio Pra você Mãe, pra mim, isso daqui é a surpresa Gosto? Gosto? Mãe, na mesa Mãe, na mesa Mãe, na mesa Mãe, na mesa Que cara da leite, fudinho. Sacou o barato, irmão. Colou a massinha, ó. Moeba. Vocês insistem que uma moeba é a moeba, né? Não é a moeba. É, não, é a moeba. É a moeba, senhor. Pode estar em cima. É a moeba, a massinha toda, pra gente brinca. A moeba é a moeba, a massinha. É a moeba, a massinha. Pai o leite, o leite financeiro, faz bolacha, não é? Não, olha, você tem que fazer com você, Maria, porque eu não sei. Bolacha de bolacha? Eu sei de verdade. Mãe, eu sei. Você vai achar quantos ml que é? Bolacha de chocolate, né? Não, mãe, eu vou fazer pouco, porque da sede eu vou fazer mais. O que? Leite condensado com bolacha, né? Leite condensado. Creme de leite. Não é pra abrir meus cremes de leite assim, à toa, no dia a dia? Parece a mãe de vocês falando. Pega, pega um lá pra fazer. Pega um pão, sério. Igual também vai com bolacha. Você viu a Amy? Eu falei assim, não é pra ficar pegando meus cremes de leite abrindo assim no dia a dia da Amy, qualquer coisa, pega lá no pizza. O que você achou grato? O que você achou grato? Ai, Caio. Quanta cola de graça lá na pizzaria? Tem cola lá de graça? Coca-Cola. Nossa, que delícia! Eu acho que o pessoal acha que eu não compro, eu recebo do governo, né? Maria, espera aí. Você colocou a coisa já? Você colocou o líquido? Mãe, pode chorar assim? Espera, não corre. Ela correu de peito. Eu vou explodir a casa. Não, não chore, senão o xodô vai coisar. Tá pedindo ideia, ó. O xodô, você sabe o jeito que ele é? Vai Maria, estoura. Eu não vou chorar, não. Eu tenho medo disso daí. Eu descolipsei. Eu tenho medo. Você tinha gostado. Olha o cheiro do negócio. Ele nem ligou. Não, eu tenho medo. Mas você tinha gostado do Tio Delay. Eu não vou estourar, não. Vem fazer outro negócio. Não coloca nada no dedo. Espera aí, mãe. Espera a Ana, senhora sabe. Eu sei que... Vai estragar. Eu quero fazer uma. Calma. Eu posso colocar uma. Eu põe um pouquinho. Vai cair a Lachéna. É, peraí, coloca a cor. Eu não sei. Vai, 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 vai É a luta É muito difícil assistir Não, vai, cabe com o dedo, né Vai O senhor agora é a hora que a gente abre um negócio O que é? O que é? O nome de Jesus Precisa, é melhor Mas onde que eu posso me enfiar nessa? Vai Melhora, pode tirar Dá pra gente vender doce Brigadeirinho Não, eu vou divulgar a linha que eu estou divulgando a slime já Nem colhe com a cara dele, né Não sei se eu consigo Eu acho que ele já é minha Vai ar, ela vai barato Pode estragar Nem eu mesma Estou divulgando essa pizzaria Vou começar, vai ver Você não quer me colocar a mão, Caio? Ele não tá precisando, mãe Tirar um que não faz nada pra colocar o outro Caio Quando você apagou naquele copo Coloque o fotinho O fotinho O fotinho Abaixa a mão, menino Põe a coisa na mão dela, ativador Mudou Tem que pôr no ativador Vira nas costas da mão também Gente, olha isso Olha lá a perna do carro Vai, mexe Socorro Tá aí, olha Ela vai ficando boa É, eu falei pra ela que tinha que jogar mais ainda Ela falou que não Mas assim, olha a Maria mexendo agora, velho Vai, Maria, desgruda sua mão o resto Vai, passa na mão Ah, não Gente Não é só a Maria gostou dos presentes, não Ai, Deus Misericórdia Sabe que foi um bom negócio isso? É melhor ir fazer lá na lavanderia, hein Ai Bicho Ai, no chão pegou sujeira, né Não Quer brincar, João? Quer brincar, João? Não, quero não Não encosta em mim, não Ô Emily, cadê a tua que você tava brincando? Você não pode ficar de pôr Vai com ele, ó Ai, eu falei que você não queria brincar, ele tá ali escondendo Por isso que ele tá quieto Ah Meu Deus Amã Dá certo, mas Tem que saber o ponto certinho Faltando no chão Ana, mostra aí, Ana, a tua Olha ali, gente, é muitos anos Ah, mas você pegou Ah, você quebrou inteira Espera aí, Ana, vai lá, estica tudo aí Ó, faz até o track Você viu? Vai, Ana A Ana, bem quieta, né Você cuidado aqui, pelo jeito Ela sabe derrubar Instagram, hein Olha lá, ó Olha aí, o Caio, você cuidado que acho que ela sabe derrubar Instagram, hein Não Não Você manda hackear E ele fala que vai hackear meu canal É assim que faz É por isso que deu errada a mentir, faltou só isso pra menina O que é com o Gornato? O que é, João? Vou bater, não? Um pouquinhozinho, três cortinhas e daí já vou Ah, então eu quero fazer agora a outra Vamos fazer outra, Maria? Eu quero, eu quero Ai, Deus Ai, Deus Deixa eu ver, Fih Deixa eu ver, Ana Você vê que eu não sou ingenjoso Não é Eu não ligo de aprender com você, eu sou unir Deixa eu ver, Fih O tamanho que você quiser, Caio, gostou da diferença? Fazer mais Que linda Deixa a mãe ficar com ela um pouco Ó, Ana Gente, o negócio virou presente pra todos Olha Ui Mamãe Não, não vai da bobinha Como é que você faz um negócio desse? Da bobinha, pai É a minha É a minha É a minha Pai Gente, o povo é louco Quer jogar fora? Dá pra mim? Pai Não estoura Perde a minha mão Tem que ir Porca dentro da sua cocô Tem que ir Você não é? O que eu fiz? É só tipo a mão muda, né? Passa Passa Ai, gente do céu Eu não sei se eu fiz uma boa ideia que você gosta de usar o outro agora. Olha mais um cisquinho de cabelo. Ela vai modiar. Eu nunca deveria ter dado o primeiro pedaço de bolo caído. Marinha, o primeiro pedaço de bolo, você tem a minha. É mentira a sua boca. É mentira? Então vamos ver se é mentira agora. Gente, o que é isso? Virou presente pra todos, meu Deus. E eu achava que a menininha ia se divertir com o peido de véi. Ela tá aí com medo. Olha, eles estão se dando bem. Estão até fazendo slime juntos. Por que vocês estão sérios? Nem parece que ficam encrencando um corpo. Parece duas crianças, gente, esses dois. O Deus, socorro, Deus. Não dá vontade de brincar também, Amelie, com tudo? Dá, bastante. Ainda mais eu, que amadureci muito rápido, eu não tinha ninguém. Verdade. Pensa na menina cabeça, é essa aí. Ela amadureceu muito rápido. A gente volta de olho na caixa da menina. Você não vai pegar, não? Tá pegando as boas. Não. O vídeo você pode colocar agora ou não? Vai, Maria, você tá aí fora estourando? Vem aqui, rapidinho. Tem uma que não estourou ali. Aqui no meio, eu não sei onde que tá. Estoura, Maria, pra ver. Estoura pra mãe ver, Maria. Maria, Vitória, joga pra mãe ver. Ana, não vai tomando, filha, por favor. Olha, Maria, Vitória, joga um aí pra mãe ver. Eu vou dar uma pra Ana. Eu vou, mãe, vou pra lá, então. Nem vamos... Ai, mãe é besta. Você tem que jogar forte, Maria. Não joga ele na mãe, não, Ana. Ana, para! Voltei aqui, pessoal. Agora são 9h49. Acabei de tomar um banho, da mãe da Maria. E eu tinha feito um macarrão de pressão pra gente jantar. Nem mostrei pra vocês. O Kai e a Emily jantou aqui também. A Emily comeu tapioca, gente. Fiz um tapioca pra ela. E assim... É verdade, gente. A panela... Você tá sem roupa, menina, querendo vir aqui. Termina de vestir sua roupa. Eu, hein? Eu já falei. Gente, a panela de pressão, tipo assim... Ela tem os negócios lá de proteção, né? Aí ela estourou e começou a voar a água pra cima. Aí eu catei um guardanapo e coloquei assim pra água parar no guardanapo. Senão tinha feito um estrago maior na cozinha. Sujou tudo. Ali um pouco perto do chão, sabe? Do fogão ali. Daí eu coloquei o pano, parou. Senão eu tinha espirrado na cozinha tudo. Aí fiz uma bagunça com o macarrão, gente. Mas ficou bom, ficou gostoso. A gente jantou, né? E ficou bom a mesma coisa. Mas só fiz uma baguncinha. Aí, o que eu tava falando? A Maria, gente, ela tava todo dia pedindo essas coisas, sabe? Eu queria tanto uma Barbie, eu queria tanto uma slime. Quem é mãe vai me entender. Eu realmente, gente, queria entregar só no dia do aniversário dela. E o Caio também falou, não, deixa só pro dia do aniversário e tudo. Mas o Caio e o Divaldo, todo mundo nós aqui, via o quanto ela tava pedindo. Aí todos nós entramos em um consenso e decidimos entregar agora por causa de tanto que ela tava falando, sabe? E eu fiquei com dó. Para, vocês dois, por favor, João. Deixa eu gravar aqui. Menina, ele fez de papel, não é de verdade. Ele fez, gente. Fingiu que fez bombinha. É de mentira. Acabei de apertar a mão dele. Ele fez bombinha de papelzinho pra ficar enganando a Maria, gente, que é bombinha. Pra menina ficar com medo. E eu tô falando que é de mentira e ela fica acreditando. Não, mas aí ele tava com uma caixinha. Eu tô falando que é de mentira. Então acredita na mamãe. Ele sabe que ele gosta de zoar da Carla, gente. Ai, mãe, é de verdade. Nossa, Divaldo, como que você é chato, né? Eu nem vou cortar, gente. Vou deixar pra vocês verem como o pai delas é. Oh, mãe, eu apertei na mão dele e não estourou. É de verdade. Como que você Divaldo é, gente? Tá, deixa a mamãe gravar, meu amor. Ai, gente, nem sei mais. Só sei, então, o que é isso? Mas, pô, faz um enroleiro na minha cabeça. Eu peguei e decidi entregar já, né? Por causa de tanto que ela tava pedindo e quem é mãe vai me entender. Eu tava com muita dor, sabe? Esperar até dia 16. Aí no dia do aniversário dela, né, gente? Vai ter alguma coisinha, assim, que a gente sempre faz também, né? Pra poder não passar em branco. Mas, assim, presente, presente mesmo, já foi entregue. Depois a gente vê um bolinho, alguma coisinha ali. Eu tô querendo fazer caseirinho, assim mesmo, sabe, gente? Fazer uma torta ou uma coxinha. Eu vou ver. Talvez eu faça uma coxinha, uma torta de carne moída, uma torta de frango e... Coisa simples assim, sabe? Eu e a Emily já ia estar lá na esquina. Mas... É verdade. Mas eu não conseguia abrir o portão e daí nós ficamos ali. As duas correu, gente, pra sair pra rua a Emily. Ó, tava eu, a Emily, a Maria e a Ana na cozinha. Você também, né, Ana? Aí vocês duas passam uma do lado da outra, né? Isso, eu. Ou foi a Maria? Foi a Maria? Você não lembra se você correu junto com a Emily? Tá. Então, correu a Ana e a Emily, gente, juntinho, uma do lado da outra. Foram parar lá no portão. A Maria também. Só ficou eu e o Caio na cozinha. Fui de volta do jeito que ele tava sentado no sofá. Ele continuou. Ai, gente, olha aquela criança ali. Me deu um celular de presente. Ai, pai, sai só isso daí de verdade. E o Ili? Você tá refazendo o negócio e dá certo? Uhum. É o salzinho. Mãe. Você sabe fazer? Ah, eu não vou acreditar no seu nome já. Não, é o salzinho. Maria, sai da minha cabeça. Ai, gente, eu vou encerrar por aqui. Amanhã eu converso mais com vocês. Mil quatrocentos e pouquinho, eu acho. É, o pai vai tirar esse quatrocentos e deixar trezentos e comprar um Tesla pra mim. Vai esperando o presente do seu pai, que você vai morrer. História dele, história dele. Ai, gente, eu só sei que foi isso. Não, mas gente, deixa eu tocar. Para, gente. Ai, gente, sabe quando você chega uma hora que você quer descansar e esse povo não desliga? O pai colocou na língua. Então não é de verdade. O pai. Não é de verdade. Ai, gente, eu perdi já as esperanças do meu marido crescer e criar juízo. Não vai. Eu perdi a esperança. Hã? Eu perdi. Ele estourou. É salvo isso? Ele estourou. Eu perdi, gente, a esperança. Ai, eu pensei que era o salzinho que estourava, mas ele colocou sal assim de comer. Não vai crescer? Hum? Você não vai crescer, não? Não. Ai, o que que é? De crescer, ele já cresceu. Ai, de volta da cabeça, formiga. Ai, gente, aí, vocês entenderam alguma coisa aí dessas gravações? Acho que sim, né? É o dia dos pais já é domingo, né? Hum. Então já dá pra ir me pedindo aquele negócio pra Antra soder o presente do pai, né? Gente, até amanhã, tá? Que eu não tô aguentando esse povo mais, não. Que são um povo interessino nas coisas do outro. Não, eu tô falando do presente do pai que eu vou fazer pra ele. Você tá no... Ela tá interesseira já, só por causa do aniversário dela depois. Não! Não, né, Ana? Na verdade, é uma coisa que ele nem vai gostar. Ele vai... Ah, não, Ana, Deus me livre, ele vai vir, não. Não fica aqui, Tia. Por que? Nunca na vida, ele não... Nossa, nem vou falar. Não é nada demais, gente, mas não posso expor aqui. Ah, tá. Pessoal, outro dia por aqui, gente. Meu Deus, que bagunça que foi ontem, né? Que bagunça, gente. Desde a hora que eu entreguei a caixa, até na hora de dormir. Meu Deus do céu. Pensa num povo animado. Tanto o Kai e a Emily que estavam aqui também. Depois o Dual de as Meninas. Continuou a festa e... Ai, Jesus. Deu até quase dor de cabeça. Mas eu passei aqui, gente, só pra encerrar esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? De ter passado esse momento com a gente. Muito obrigada pela companhia de sempre. Deixe seu like, se inscreva. Um beijo. Deus abençoe grandemente vocês. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Mas se Deus mudou a minha vida Também vai mudar a tua história Deus não deu seu único filho Pra morrer por nós em voltura Derramou seu sangue carmesim Por você também por mim Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí